Seguidores da Itatiaia, no ar mais um Rodado de Fogo, hoje com o comentarista Júnior Brasil. E aí, Matheus, beleza? Abraço, galera. Tudo jóia, Júnior. E falando sobre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Você quer detonar Campeonato Brasileiro, tô ligado, tô sabendo. Parece que virou a terceira opção dos clubes, é isso? Tipo isso mesmo, você tem razão. Tanto que Internacional e São Paulo nunca foram favoritos e podem até pintar como campeões, porque as outras equipes estão priorizando. Priorizando Libertadores, priorizando a Copa do Brasil. A gente tá vendo muito time com equipes reservas. O Grêmio até se dá muito bem com a equipe reserva. É uma equipe muito forte. E entendo que a opção é por um caminho mais curto. Teoricamente mais curto não quer dizer que é mais fácil. Mas existe a diferença. Brasileiro é regularidade. Você tem que estar o tempo inteiro jogando bem. E nessas competições, a tradição pesa saber jogar. O Mano Menezes entende isso muito bem. Por isso os clubes estão fazendo essas escolhas. E um detalhe, você sabe que grana faz a diferença. É verdade. O valor, o aporte colocado na Copa do Brasil... 50 milhões. Dá até mais pra quem vem do início. Isso. É muita grana. Isso faz toda a diferença, porque você resolve o seu ano. E a Libertadores, o que ela te oferece? A possibilidade de um mundial, campeonatos adicionais, uma projeção incrível. E por isso o brasileiro, por essas equipes que tem elenco... Porque não adianta você imaginar a Chapecoense estar na Libertadores e Copa do Brasil. Com todo o respeito que a Chape merece, não dá pra ela virar e falar... Eu posso largar o brasileiro porque corre isso cair. Então tem que ser uma equipe que tem um bom elenco pra poder fazer isso. E disputar Libertadores e Copa do Brasil. Um brasileiro, você tendo cuidado pra não cair, também não é pra qualquer um. E o Mano Menezes falou, quem tenta ganhar todos, acaba ficando sem título. E tem que saber escolher. A gente viu o Cruzeiro escolhendo a Copa do Brasil ano passado. E se deu bem, Copa do Brasil e Libertadores fecha o ano com chave de ouro. Tá certo. Esse é o comentário de Júnior Brasil. Deixe também o seu. Esse foi o Rodada de Fogo. Até a próxima. Valeu, valeu galera.